O meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí em casa? Olha que felicidade para mim estar aqui nesse momento tão especial. Dia dos namorados, noite de beijar pelado. E eu aqui com inveja danada de quem tem uma namorada, uma esposa, porque agora, nessas horas que a gente falta de ter alguém. E eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, podendo trazer a minha música, um pouco do carisma daquilo que eu faço, trazer para vocês esse momento tão especial, não só meu, mas de toda a minha banda, de toda a minha equipe, essa banda maravilhosa na qual eu tenho muito orgulho de falar. Os melhores músicos do Brasil estão sentados aqui junto comigo. E vocês podem ter certeza, hoje eu vou cantar para vocês como se fosse o último show da minha vida, como se fosse o momento único, porque é. E eu quero desejar para todos um feliz dia dos namorados. Põe literalmente para fuder hoje, gente, que hoje o trem vai estar chique demais, viu? E, se Deus quiser, as moças ouvem a minha música aí, analisam o tanto que eu sou romântico, e quem sabe, eu até consigo, nesse tempo, casar. Porque agora, quem quiser me pegar, tem que casar comigo, filho. É isso aí. Bora cantar? Ai, coisa linda. Dia dos namorados, live do Eduardo Costa. Ontem eu estava casado. Pensava assim, doido para ficar solteiro. Agora que eu estou solteiro. Puta que na merda, que vontade de estar casado. Estou mais fechado que a cor de micróbio, viu? Mas vamos lá. Vamos cantar. E aí, meninas, como é que vocês estão aí? E aí, essa live está apaixonada aí, Eduardo. Sabe quem está aqui numa sofrência danada, gente? Chile Barroso. Chile Barroso. Por que eu tenho que estar sofrendo? Por que você está encalhada? Olha que absurdo. Só de amizade. Eu devo ter uns 15 anos de amiga da Chile, nunca vi ela com namorado. Que absurdo. A gente não pensava, você já viu ela com um monte. Ah, viu? Nunca namorou ninguém, mas enganou o monte. Olha, gente, que coisa. A Chile é o tipo de mulher que não namora ninguém, mas engana muito. Eu sou discreta e seletiva. Não, eu sou seletiva. Você não começa. Vocês nunca combinaram? Vocês vão brigar hoje? É, a gente... Espera aí, vamos combinar. Que seleção é essa, minha filha? Não, eu sou seletiva. Ela quer trepar, Sara, é diferente. Eu estou surpresa. Minha filha não tem que arrumar um namorado para você, para você ficar de mão dada. Para quê, gente? Hoje é dia de dormir de conchinha, não é não? Claro. Agora, deixa eu falar aqui. A pergunta que não quer calar, Shirley. O que mais está falando lá no Instagram, o pessoal do Instagram e do Twitter também? Você, tico-tico no fubá, namorando. Que eu? É, o senhor. Eu estou mais abandonado que é filho de puta no dia dos pais. Oi, gente. O trem está feio para o lado. Você acredita? Você acredita no que ele está falando? Oi, gente, olha. O que é isso, garotinho? Eita, mas o trem está bom. Deixa eu contar. Eu quero lembrar todo mundo aqui. Vamos entrando. Vamos entrando, que agora nós vamos ficar dentro de casa mesmo. Eduardo. Vai, invade mesmo. Oi, amor. Eu estou em casa. Invade. Ele que é o... Quem é intruso aqui é ele. Renatinha. Está chica, Renatinha. Saudades da Renatinha. E aí? Aqui, deixa eu... Para quem não sabe, essa é minha irmã do gente. É porque você foi achado no quê? Você foi achado. Eu nasci primeiro. Ai, gente, como que eu estou bonita aqui. Que delícia. Eu estou me achando. Deixa eu contar. Beber, porque beber é suco, gente. Você quer? É suco. De natural. De... Coisa sem álcool mesmo. Muito bom. Hora de te mandar um beijo especial. A nossa rainha da música sertaneja, Roberta Miranda. Essa pessoa mais do que gostosa é minha noiva, minha esposa, meu... Minha delícia. A gente já... Já tem um romance há mais ou menos uns 15 anos. Eu e Roberta Miranda. Importante que o Brasil saiba disso. A gente se ama e a gente nunca declarou isso porque... Era o segredo. Roberta, te amo, meu amor. Um beijo. É a Polly, minha amiga Polly, lá da Deezer. Polly, um beijo. Deezer, aliás, todas as músicas do Eduardo Costa lá na Deezer. Vai lá pra lá. Baixa lá porque vai ter um monte de música maravilhosa lá na Deezer. Obrigado, Polly. Meu querido viado gostoso, lindo, maravilhoso, delicioso. Tô morrendo de saudade. David Brasil. Garotinho, um beijo. Te amo, David. Um beijo gostoso da porra. Me chamam depois pra gente combinar aquele... Aquele jantar junto, romântico. Eu e você, garotinho. Você é o cara. Você é uma delícia. Você é um gato. Você é lindo. E eu te amo, David. Um beijo. Meu querido amigo, Vitor Toy Shows. Obrigado, Vitor. E eu vou contar... O Renato Sertanejeiro. Hoje eu vou contar, meu amigo, aqui. Fica ligado que eu vou fazer fofoca aqui hoje, garotinho. Você vai ver que aqui é um trem arrumado de fazer fofoca. Eu vou falar da vida de um povo aqui. Deixa comigo. É isso aí. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, aliás. Pô, muito bom estar com vocês. Um beijo pra galera do meu Instagram. Eduardo Costa. Um beijo aí. A galera do meu Instagram. Um beijo pra vocês. Estou sempre lá postando altos vídeos da nossa quarentena. Inclusive, esse show hoje aqui é inspirado nessa quarentena que chama Eduardo Costa Origens, na qual a gente canta aquelas músicas do começo da carreira que fizeram sucesso pra caramba, graças a Deus. E eu quero só agradecer ao povo do Instagram, a galera do Facebook, a galera do YouTube, o povo que está lá no Twitter, levando o Eduardo Costa aí aos trendes do mundo. Aliás, o Eduardo Costa é um dos assuntos mais falados hoje no Twitter. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. É nóis. É isso aí, garoto. Eduardo, nós aqui estamos tomando água, né? Uma aguinha, porque a boca fica seca. A gente tomou uma aguinha. Mas o que tem de gente tomando uma cervejinha em casa, hein? Puxa vida, hein? Nossa! Comendo aquele churrasco. Apaixonado. Preparando pra mais tarde fazer aquele sexo selvagem. Ah, mas isso é poderoso. O pau tá ficando duro. Isso não tem como negar mesmo. Agora, cerveja boa mesmo é petra, né? Ah, cerveja é petra. Petra puro malte pra todas as horas. Além de cerveja, a petra, eu tomo petra. Você gosta de cerveja, amiga? Ah, de vez em quando a gente toma. Uma cervejinha gelada é bom, né? Eduardo, você gosta de cachaça? Eu gosto. Você gosta, não? Você ama, né? Eu amo cachaça. Hoje a gente não tá tomando aqui, porque não pode. Não pode. Eu também não gosto muito, não. Nem tô bebendo. Renata e o Sérgio, meus amigos aí, cachaçeiro. Eu nem bebo. Não gosto desses negócios. Minha mãe tá aí. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você fecha na casa. Minha mãe, eu não tô bebendo, não. Não tô bebendo esses dias, não. Deixa eu te contar uma coisa. Cachaça Cabaré Prêmio. Agora mesmo que eu tive muitas mulheres na minha vida. Muitas, muitas, muitas. Mas foi muitas, viu, gente? Hoje, esse negócio de dia dos namorados, né? Essa data tão bacana, tão bonita. Eu fiquei lembrando de algumas coisas que aconteceu comigo no passado, quando eu namorava, quando eu era casado, quando eu... Uma delas foi exatamente num dia dos namorados e... Eu tava em casa, a mulher sentada do lado, assim. Daqui a pouquinho chegou uma mensagem. Mensagem de uma outra moça que eu não conhecia, não sabia quem era. Menino, a mulher, quando viu aquela mensagem, ela falou assim... Quem que é fulana? Quem que é essa fulana que tá mandando mensagem? Eu falei, não, você é alguém que... Tem meu telefone, conseguiu meu telefone com alguém e mandou mensagem. Rapaz, e eu vou contar um negócio pra vocês, hein? E eu fui ficando arrepiado e com medo. Porque eu não tenho medo de mulher. Eu não tenho medo de mulher, não. Eu tenho pânico, né, gente? Essa mulher mandou uma mensagem pra mim duas horas da tarde, pra falar assim, eu quero conversar com você. Eu não volto pra casa tão cedo, de tanto medo que eu tenho. É medo. E aí... Ela queria pegar meu celular, eu me lembro que eu quebrei ele. Para não poder ler a mensagem da moça. Eu fingi que tava nervoso ali, que é o negócio todo. Falei, tem que quebrar esse telefone pra não ler essa mensagem. Rapaz, e ela me tocou pra fora daquela casa, na base de paulada, e de empurrão, e de mordida, e de puxar no cabelo. Só que o pior não foi isso, não. Era mais ou menos umas... Era mais ou menos umas duas horas, três horas da manhã. A filha da puta foi jogando peça por peça de roupa. Ela jogou, ela jogou, olha. Ela pegou o guarda-roupa inteiro, mas ela não jogou tudo de uma vez. Se tivesse que jogar tudo, juntava, põe no carroceria do carro e ir embora. Rapaz, ela jogou cueca, jogou meia. Jogou uma por uma. E me xingando lá de cima, e os vizinhos acordando. E eu fiquei tão apavorado. E não tinha como eu sair dali, porque a chave do carro também estava lá em cima. Foi uma das situações mais... Mais tenebrosas da minha vida. Então, meu amigo, se você tem uma mulher aí. Se você tem namorada, esposa. Se você está apaixonado, ficando com alguém, comendo alguém, fazendo amor com alguém. Vou te contar uma coisa. Não vale a pena ser infiel. É uma beleza, é uma aventura fora do normal. Mas olha, tem sua esposa aí. E gosta dela e ama ela. E não tem certeza se consegue viver sem ela, amigão. Faça como o maestro Romário Rodrigues. Seja um homem fiel da puta. Fiel e um homem dedicado. Porque, se não, meu amigo. Faz igual eu fiz. Sofre mais do que... Subaco de aleijado. E aí... Vici em bebida alcoólica e... Cachaça e noitada. E aí já era, meu irmão. E aí a coisa fica feia. E é por isso que eu quero dedicar essa música a Ré Menor Maestro, por gentileza. Essa mulherada maravilhosa. E eu me lembro que esses dias eu tive a oportunidade de encontrar... Uma ex-namorada minha, muito bonita. Gostosa e maravilhosa. E... Eu me lembro que eu estava voltando de... De um estúdio e... Encontrei que parou num posto de gasolina, abastecendo o carro. E ela falou pra mim assim... E aí, tá bem? Eu falei, eu achei que ela nem cumprimentava. Falei, tudo bem, graças a Deus. E aí, vamos bater papo ali. E... Enquanto o cara estava abastecendo o carro, eu... Pedi pra fazer um... A gente sentar ali dentro do posto de gasolina, comer alguma coisa ali. E aí... Ela... Bonita demais da conta. Aquele corpo maravilhoso. Ela falou pra mim assim... Canta uma música pra mim? E eu falei, claro, claro que eu canto. Ela falou, qual? Eu perguntei pra ela, qual música? Ela falou assim, não, eu quero que você canta uma... Uma música bem romântica e... E que tenha a ver com... Com aquilo que a gente viveu e tenha a ver com aquilo que... Que você sentiu por mim e o que eu senti por você. Só pra me... Guardar esse momento... Na minha mente. Porque... Você é um cachorro, filha da puta, vagabundo, mas eu te amo. E eu cantei essa música pra ela. Eu queria... Não só cantar, mas... Deixar as pessoas um pouco mais leve. Eu acho que é a minha missão. Eu não vim aqui pra ganhar dinheiro. Não vim aqui pra ficar famoso. Não vim aqui pra ficar rico. Não vim aqui pra... Pra ser nada mais do que isso. Eu vim aqui... Na terra pra poder cantar. Deus falou, se eu estiver bravo, você canta. Se eu estiver nervoso, você canta. Se você quiser matar alguém, você canta. Se quiser pegar uma... Se a mulher brigar com você, você canta. Se é tipo, chifre, você canta. E Deus me deu a missão de cantar. E graças a Deus, eu ainda ganho... Ganhei dinheiro e ganhei dinheiro com isso. E me sinto um privilegiado. E hoje, eu quero continuar fazendo esse trabalho. De poder levar música pras pessoas. E não só esse, mas vários outros trabalhos que a gente tá pensando. Porque tem um outro lado seu, que eu não conhecia. Que é o de diretor. A gente tem que falar. Porque assim, todos esses vídeos que estão no seu Instagram, no seu IGTV, você que dirigiu. E é incrível, porque assim, é um depoimento meu, bem particular. Porque às vezes você acha que não vai dar certo. Porque a cabeça desse ser humano tem umas ideias... Precisa ser estudado. Não, aí você fala assim... O neurocientista. Exatamente. Esse cérebro precisa ser estudado. Não sei de onde sai tanta... O Shirley, às vezes a gente acha que não vai dar certo. E ele começa a inventar as coisas. Como o clipe que eu participei, que ficou maravilhoso. E aí, esse lado seu diretor... De inventar moda... É, tipo... Porque assim, é um tempo que a gente tá parado. E que eu sempre quis mostrar isso. Eu sempre quis mostrar esse lado do meu diretor. Essa coisa mais musical. E queria também mostrar a direção de filme, assim como os clipes. E eu pretendo fazer um filme agora, depois que passar essa quarentena. Eu já tô fazendo um, né? Já tô filmando um que teve que parar por causa do Covid. Tá parado. E eu vou fazer um que vai ser um filme muito parecido com 50 tons de cinza. Só que, ao invés de o homem dominar, a mulher vai dominar mais do que o homem. Gostei dessa ideia. Vai ser uma coisa mais do lado feminino. O lado dominador vai ser o feminino. Então, isso é uma coisa que eu já tenho há muitos anos. Que eu já gosto disso. Nunca estudei, porque eu não tive condição pra isso. Depois, eu queria mostrar o lado musical. De eu tocar todos os instrumentos, né? E assim, até eu acho, às vezes, que isso não vai dar certo. Mas, graças a Deus, Deus ilumina que acaba dando certo. Então, mostra um pouquinho pra gente do que você sabe fazer. Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Deixa eu mandar um beijo aqui aos meus amigos da Stockman. Galera da Stockman, meu amigo Nilton, a Bia. Nilton, um beijo pra você, garotinho. Bia, um beijo. São os distribuidores lá do teste do Covid. Que eu e minha família fizemos. Vocês que estão em casa aí, ó. Querem adquirir os testes. Procura pelos telefones e redes sociais. Divulguem. Divulguem. Mostrem pras pessoas, porque esse teste é maravilhoso. Meu amigo Nilton, meu amigo Bia. Minha amiga Bia está fazendo um preço maravilhoso. Eu tenho certeza que isso não é só vender. Isso é obra social, na minha opinião. Esse teste é maravilhoso. Em poucos minutos em casa, nós tivemos a oportunidade de tirar a dúvida de quem teve, quem não teve, quem vai ter. Eu acho que eu vou ter, porque eu vou pegar alguém aí. Alguém, com certeza que eu vou beijar alguém. Vou se pegar, foda-se. Fazer o quê? Se pegar alguém, não é como vai fazer. E a Cedric do Mior. Cedric do Mior. É isso mesmo? Que porra que é isso? Alguém sabe o nome? Cedric. Cedric do Mior, sertanejo. Cedric do Mior, um beijo. Um beijo para você, Cedric. Muito obrigado. Renato, meu amigo lá do Conceito Sertanejo. Meu querido amigo Dudu Pursena. Puta merda. Dudu Pursena, alma sertaneja. Um beijo para você. Aliás, o Dudu Pursena vai estrear um programa maravilhoso aí.